Cobrança da taxa de custeio da iluminação pública é alvo de críticas em Ribeirão Preto. Valor que antes era fixo aumentou consideravelmente e tem pesado no bolso do consumidor. A contrapartida, no entanto, não tem sido vista na prática. A conta de energia do Wellington, assim como de todos os moradores de Ribeirão Preto, não para de subir. O valor está cada vez mais alto e a taxa de custeio da iluminação pública tem pesado no bolso. Antes era um preço fixo de R$ 11,37. Agora a cobrança é proporcional. Esse mês, na conta do Wellington de R$ 291,53, a taxa foi de R$ 55. Eu tenho a placa solar aqui, então eu investi e eu não pago a energia. Eu só pago a taxa, a taxa pequena da CPFL. A minha conta, por exemplo, é R$ 142 e veio R$ 55 de taxa de iluminação pública. Pelas minhas contas é 37,5%. Então eu imagino que eles calculam não em cima do que eu tenho para pagar. Eles estão calculando em cima dos kilowatts gastos, que no meu caso é alto. E eu não consigo informação de qual porcentagem que é descontado, se é sobre o consumo total de kilowatts ou se é sobre o valor que você paga. E a gente não consegue obter essa resposta em lugar nenhum. O problema é que mesmo pagando mais a cada mês, ele não tem visto melhoria alguma pela cidade. Muito pelo contrário. A vizinhança relata demora considerável até para trocar lâmpada queimada de poste. Foi prometido trocar toda a iluminação pública da cidade por lâmpadas de LED mais modernas, mais eficazes. E o que você vê não é isso. Nenhuma lâmpada de LED foi trocada até agora na cidade inteira. A cobrança já está sendo feita já há alguns meses, com valores altos. E a gente não vê retorno nenhum na iluminação pública de Ribeirão Preto. Nem em poste, nem em praça, nem nada. A cobrança da CIP, que é a taxa de custeio do Serviço de Iluminação Pública, foi regulamentada em agosto do ano passado pela Prefeitura Municipal. De acordo com a lei, a cobrança é calculada conforme a classe de consumidor e também o consumo de energia que vem indicado na fatura. Esse percentual também é atualizado todo ano, de acordo com a inflação. Basicamente, o enquadramento do consumidor final em classe, seja residencial rural, famílias de baixa renda ou a classe geral, vamos dizer assim, e em quantidade de quilowatts hora consumida. A tarifa é progressiva. Quanto mais quilowatts hora consumido, maior ela é, considerando essas três classes. Lembrando que a lei prevê isenção de pagamento dessa contribuição para quem consumir até 50 quilowatts hora por mês. A CIP é usada para bancar a iluminação da cidade. O valor arrecadado é repassado ao consórcio que assumiu o serviço através da chamada PPP, uma parceria público-privada, que vai custar mais de 1 milhão e 800 mil reais por mês para a Prefeitura. Em contrapartida, a empresa precisa investir 100 milhões de reais durante 13 anos. O objetivo da cobrança dessa contribuição é justamente a manutenção da iluminação pública, a melhoria dessa iluminação pública e a sua modernização e também a sua ampliação. Tudo isso com prazos fixados no contrato administrativo. Tanto para que essa concessionária troque as lâmpadas que eventualmente estejam queimadas e faça essas melhorias da troca da lâmpada amarela pela lâmpada branca, como também prazos fixando essa ampliação do parque de iluminação. Tudo previsto no contrato administrativo. Na visão desse advogado, um serviço que precisa ser acompanhado e fiscalizado de perto para garantir que as melhorias cheguem até a população. Cabe aos órgãos de fiscalização justamente tentar investigar e verificar se há o cumprimento efetivo por parte de quem ganhou essa licitação. Cabe, portanto, a própria prefeitura, que possui mecanismos internos para verificar o cumprimento das obrigações através das suas controladorias internas e, em caso de descumprimento, também pode tomar medidas como aplicação de multa prevista no contrato e até, em último caso, a rescisão desse contrato administrativo. Também cabe ao Legislativo Municipal a fiscalização e até mesmo do Ministério Público, se assim entender que há esse descumprimento, instaurando inquérito civil para apurar e, eventualmente, uma ação civil pública para exigir o cumprimento ou a rescisão desse contrato. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto não se manifestou até o fechamento desta edição. Geraldo Vence, já aqui no nosso núcleo de jornalismo, ele que é engenheiro eletricista. Vence, bem-vindo mais uma vez. A taxa do custeio do serviço da iluminação já está sendo cobrada e, em altos valores, a população precisa começar a ver essas melhorias na prática, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, com certeza, porque já, teoricamente, faz três meses que foi anunciado que a empresa assumiu efetivamente os trabalhos, mas a gente percebe que está num ritmo bem moroso. Com exceção, que eu saiba, da Via Norte, que já teve uma mudança na iluminação, a grandiosa maioria da cidade ainda está no sistema antigo. O contrato em si é bem rígido, com prazos, então eu acho que está carente de uma maior celeridade pela empresa que assumiu o serviço. Agora, a pergunta é, como é que esse cálculo é feito e isso deveria vir mais explicado para o consumidor na conta, né? Com certeza, até porque o aumento foi expressivo, você sair de uma tarifa fixa de R$ 11,00 e partir para uma variável e ela tem 14 faixas, então fica bem complexo até de explicar isso para o consumidor, mas é no sentido de que isso aumenta, para todo mundo aumentou, e inclusive agora com o verão, como ela é proporcional ao seu consumo, dependendo do mês, você sobe de faixa, então a tua tarifa aumenta ainda mais. E como a gente já está tendo aumentos pela questão da cobrança de tarifas, da falta de chuvas, né, que está tendo, e ainda ter esse aumento que pode variar, isso impacta no bolso da gente, de todo mundo que consome energia elétrica. O valor arrecadado na CIP é repassado ao consórcio que assumiu o serviço através da chamada PPP da iluminação. Ele precisa virar um investimento para a cidade, né? Com certeza. Em linhas gerais, partes que deveria ter a cada mês, no mínimo em torno de 3 mil, 3.500 trocas de iluminação para se atender nos 24 meses, trocar em torno de 80 mil pontos. Então você vê que é um valor considerável que tem que acontecer e a gente, na prática, não anda observando isso. Então, está carente, o sistema era composto de ter uma empresa, segundo a prefeitura, né, de que faria essa fiscalização, uma auditoria, e acho que cabe a todos, tanto a prefeitura como a empresa, uma prestação de contas do que está sendo efetuado, porque a cobrança está acontecendo, né? Isso daí está sendo depositado na conta todo mês, descontado de todos nós, então tem que prestar conta, é dinheiro público, é dinheiro de todos nós. Ou seja, se a PPP precisa funcionar de maneira adequada, venha-se, porque, por exemplo, hoje para trocar uma lâmpada tem demorado um absurdo, muitos locais ainda escuros pela cidade. Exato, o contrato previa-se a colocação de metas de desempenho e que, se não fossem atingidas, geraria penalidades para a concessionária, tempo de atendimento, estrutura mínima de execução. Ribeirão não é uma pequena cidade, né, você tem que ter bastante equipes. Então, tudo isso estava elencado no contrato e isso seria tratado como critérios de desempenho. Então, cabe à prefeitura dizer se quem está fiscalizando, quem é a pessoa, o órgão interno ou se é um órgão externo, está tudo ainda muito obscuro, né? O que a gente, todo mundo está sentindo é o que está sendo cobrado no bolso, mas efetivamente na prática e os canais de atendimento, uma melhor divulgação disso, então a gente já começa a ver que está deixando a desejar esse contrato, né? Tem que ser, tem que atuar em cima dele. A gente sabe que uma das funções dos vereadores é justamente fiscalizar o ato do executivo, é bom começar a pesquisar então como está sendo feita a fiscalização desse contrato. Com certeza, isso cabe a todos, principalmente os vereadores, sim, a nova administração que está chegando aí, né, que assume, eu acho que cabe a todos eles atuar firmemente, é um contrato de valor alto, são 13 anos, né, pela frente, você começou há três meses atrás, então isso cabe, sim, uma fiscalização, que critérios estão sendo utilizados, o que que está acontecendo, uma prestação de contas, né, por parte dessa empresa, para todos nós como sociedade, isso é fundamental, é dinheiro público envolvido. É, para quem está pagando um alto valor, o mínimo que se espera é que realmente seja um serviço de qualidade prestado aqui na cidade. Venha-se, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente, um grande abraço e até a próxima. Exponha, obrigado.